E aí galera, anunciando a venda da Rafa aqui, das duas Rafa na verdade, vou mostrar aqui pra vocês a conta rapidão Ó, tá nível 65, 36kk, com armadura só embaixo, pérola full 19, 1x20 Deixa eu ver aqui, é, espírito de luta, 10, 10, 10, full 10, 2x10, 1x9, ó, sublimar full, full 5, full 5, 4.5 Tá sem esses dois gold aqui ainda, deixa eu ver Um, encantamento, 4.0, 4.0, 4.1, 3.7 Refinar, tá full Larginho perma aqui, muito bom Amor eterno, mais um Deixa eu colocar mais 3, vai pra 37kk, fácil já Colocar os gold, já vai pra 38 Fácil, fácil Deixa eu ver Perdido aí Ah, tem esse conjuntinho massa aqui, ó Do Falcão Águia, sei lá E tem também o do, do Lobo, ó Pra quem quiser, ó Ele renovou o da Águia nesse mês, sei lá porquê, né Mas, conta dele, ele que decide As cartas estão normais Prática full, 69 e 68 Totem Full Não, tem Tá nem o 24 e 4, 25 Fugura 34k de figura Passando aqui devagarzinho Vocês estão olhando Aqui, ó Isso aqui é fácil pegar o Temporário e o Eita Isso aqui é difícil, hein, velho Olha isso 5 amarelinhas 5 amarelinhas Das boas, velho 5 amarelinhas da boa 2 vermelhinhas da boa Tempo 4.8 6k de vida em tempo Contra a marca tá assim, ó Acho que tem 2 roxinhas, ó Foi 1, 2 Ou 3 roxinhas, eu não sei É, tem 2 roxinhas mesmo Nossa, tem até uma branca ainda Dá pra melhorar de graça Uma coisa aqui, ó Equipamente 60 e veio na melhor habilidade É muito sortudo, velho Nas palhas Puta merda Deixa eu ver É, prato giratório 9.3 Tá full, né, só esses minutos aqui Esse aqui que é bom, mas Rapidão, opa Full Aqui não tem esses dois só E aqui só não tem esse Aqui tá 4 vermelha Uma roxa 3 azulzinha pra Dar bota pra ir no combate, né E essa aqui é amarelinha Acho que é isso, velho Não sei se tem mais alguma coisa, não Ah, tá Fios de ouro 10 barra 14 Acho que é isso, velho Não tem mais o que mostrar Títulos Nossa É, não tem muita coisa, não Ah, isso aí Vou mostrar outro Nessa aqui, na 65 Ele quer 1500 E na 51 Que eu vou mostrar agora Ah, você tá de sacanagem Que saiu da conta agora Não é o Murilo Fica da mãe Tava GBG Aí Não loguei lá Porque ele tava na conta Nessa aqui ele quer 1100 Ó Sublimar Full aqui 5 5 4 Deixa eu ver Espírito de luta 8 Full 8 2716 Full 7 1827 Full 8 Encantamento 3.2 3.2 3.1 3.1 2.0 12 barra 14 A oficina No fio de prata Aqui os potenciais Estão tudo no baixo Tem nenhuma fonte Nem na Rafael Tá Na Rafael Acho que é média Os potenciais Aqui tá Equipe 25 Só um Macaco Cobra Fênix Se eu uso o que preferir Pérola Tem 5 8 18 E 7 17 Aqui 19 É 2 17 Tá com Quarta de atributo Ainda Coloca-se de dano De 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 Aumentar mais AFC 7.4 Tapetinho Vermelho Acho que as ilustrações De lá É a mesma coisa Que eu acho Totem 17 Não tem nenhum Up do negócio De fazer CF Là Nem aqui Nem na Rafael Nem Nem Aqui Nem nessa 51 Boguei Né De novo Não tem Nenhuma roxinha Tem Algumas Azulzinha E uma Branca Ainda Vou matar Esse gato que tá minhando aqui do lado Deixa eu ver Templo 4.900 de vida em templo Fugura 31.000 Pedrinhas Tem uma Duas Três amarelinhas Das boas, roxa Uma Duas, três roxinhas das boas Dá pra melhorar aqui ainda Colocando duas azulzinhas, boa? É, tô com duas azulzinhas, ruim Que mais? Azulzinha de graça, se não é pegar Acho que é isso, velho Não tem mais o que mostrar, não Ai, tipo, se colocar Se ativar tudo a conta Colocar os gold aqui, full fonte Full equipe de pet Colocar as cartas de UFC Pega 18kk fácil aqui também Cantamento, não sei se mostrei 3.1, 3.1, 3.2 3.2 Aqui permanente Ah, e na Aqui na Rafael Tá Aqui tá 3.0 Mas não tem Enfantamento, ó Baixa quase nada de UFC Tá ligado, ó Muda nada ali Se colocar o mais 3 aqui Pega 1kk de UFC, velho Se renovar aqui os gold Não sei se eu já falei isso, velho Se renovar os gold aqui Porra, deve ser Caramba 1kk de UFC aumenta aqui Aqui já deve dar 1kk também Por aí Pega 38kk de UFC Facil Espero que o áudio não esteja ruim O microfone é bom, mas Fica um chiado de fundo E não sei porquê Deve ser a configuração do headset O headset é bom Mas eu não sei configurar Então quem souber aí Quiser ajudar É nóis Vou deixar o whats dele aí Na descrição Só vai lá quem quiser realmente comprar Não adianta ir lá Pra tentar roubar o cara Ou pra tentar trollar Sei lá É... E é isso, velho Também não adianta pedir pra eu divulgar A sua conta Porque Eu não vou divulgar Só divulguei porque ele é amigo E tá precisando vender a conta É nóis Falou Falou, gente Fui Tchau